A tropa de elite da PM de São Paulo persegue e mata quatro suspeitos na Via Dutra. Corregedoria vai investigar. Um dos rapazes mortos pela rota chegou a ligar para a família um pouco antes para avisar que ele ia ser preso. Operação no complexo da Maré, no Rio, apreende dezenas de fuzis, granadas e cinco toneladas de drogas. Essa é a maior apreensão já realizada em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar no Rio de Janeiro. Vereador de cidade da Baixada Fluminense vai para a cadeia acusado de chifiar milícia. Grupo de extermínio realmente que pretende fazer uma limpeza social. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz ao SBT Brasil que pretende unir as propostas de reforma tributária do Congresso e do governo. Respeitando o interesse da Câmara de discutir do Senado para que a gente possa ter um texto, vamos dizer assim, que seja convergente 70, 80%. O presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre a decisão de suspender investigações baseadas em dados de órgãos de controle. Isso é uma defesa do cidadão. Incêndio criminoso em produtora de desenhos animados deixa mais de 30 mortos no Japão. A competição mais democrática do futebol nacional. Os milionários Palmeiras e Flamengo fracassam nos pênaltis e são eliminados da Copa do Brasil. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A corregidoria da Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar a morte de quatro jovens na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os policiais, entre eles homens da rota, alegam que os rapazes atiraram contra a viatura depois de uma tentativa de abordagem seguida de perseguição. Investigar o caso. Os quatro amigos... A Polícia do Rio de Janeiro fez hoje a maior apreensão de drogas da história do Estado. Mais de cinco toneladas de cocaína e maconha, além de dezenas de armas, foram encontradas durante uma operação no Complexo da Maré. O motorista atropelou e matou o manifestante durante um protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no interior de São Paulo. Outras duas pessoas ficaram feridas. No fim da tarde, um suspeito foi preso. Dezoito pessoas foram presas hoje numa operação contra uma das milícias mais violentas do Rio de Janeiro. Entre os detidos está um vereador considerado o chefe do banco. O partido avante do vereador Davi Brasil Caetano informou que foi surpreendido com a prisão e que vai aguardar mais detalhes da investigação para se pronunciar novamente. A Câmara de Vereadores de Queimados não quis comentar. Quase seis meses após a tragédia de Brumadinho, a última sobrevivente ainda internada recebeu alta do hospital. A jovem de 16 anos passou por quatro cirurgias. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia do Japão ainda não sabe o que levou um homem a incendiar um estúdio de animação em Kyoto, na região central do país. Ao menos 33 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas. Em poucas horas, mais de 500 mil dólares foram arrecadados para ajudar as famílias das vítimas a reconstruir o estúdio. Foi adiado para a semana que vem o anúncio da liberação dos saques do fundo de garantia. Os detalhes ainda estão sendo definidos pelo governo. Principalmente produtores de queijo. O governo anunciou hoje que a reforma da Previdência, da forma como foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, vai representar uma economia de 933 bilhões nos próximos dez anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse hoje que a decisão de suspender temporariamente as investigações abertas com base em relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização da Justiça, é uma defesa do cidadão. A medida beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, que vinha sendo investigado por ligações com o ex-auxiliar Fabrício Queiroz, por causa de movimentações financeiras suspeitas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse hoje que não participou de negociações de nenhum acordo de delação premiada, na época em que era juiz dos processos da Operação Lava Jato, no Paraná. Hoje, o jornal Folha de São Paulo, com base em mensagens obtidas pelo site da Intercept Brasil, afirmou que Moro avisou procuradores que só homologaria as delações de dois executivos da construtora Camargo Correia, se a pena proposta a eles incluísse, no mínimo, um ano de prisão em regime fechado. O ministro Sérgio Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, disseram que não reconhecem a autenticidade das mensagens, mas afirmaram também que elas foram obtidas por meios criminosos. Começou nesta semana a instalação de lixeiras subterrâneas em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A iniciativa já existe em outras cidades brasileiras e ajuda a evitar o acúmulo de sacos de lixos nas calçadas, que além do mau cheiro, podem atrair também animais silvestres, né, e transmitir doenças, ainda provocar enchentes. Conservar a cidade, né? E veja em instantes, sancionada a lei que autoriza a extração de amianto para exportação em Goiás. Feira de Empregos oferece mais de mil vagas para pessoas com deficiência em São Paulo. A gente volta já já. Uma feira de empregos em São Paulo ofereceu mais de mil vagas, com salários de até 5 mil reais para pessoas com deficiência. É, Marcelo, os participantes puderam se candidatar a vagas qualificadas. A regra está sendo cumprida. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou uma lei que autoriza a extração do amianto no Estado para exportação. O projeto foi aprovado no mês passado pela Assembleia Legislativa. A validade da permissão... Em campanha pela reeleição à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a criticar deputadas filhas de imigrantes. As novas declarações acontecem depois que o Congresso americano rejeitou um pedido de impeachment. Veja daqui a pouco os semifinalistas da Copa do Brasil. O levantamento mostra que risco de sofrer infarto aumenta em até 30% no inverno. A gente volta já já. Sorrindo. No inverno, o risco de uma pessoa sofrer um infarto... ...aumenta em até 30% segundo o levantamento do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. O metropolista tem equipes treinadas para prestar os primeiros socorros. Cada minuto sem atendimento representa 10% a menos de chance de a vítima sobreviver. Deputados federais e senadores entraram oficialmente em recesso hoje e só voltam ao trabalho no dia 6 de agosto com foco na reforma da Previdência. Em entrevista exclusiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre as próximas votações. Ele disse que pode unir as propostas de reforma tributária do Congresso e do governo. Não é o que eu vou fazer. E atenção, dois tripulantes de um navio morreram depois de um vazamento de gás na costa do Espírito Santo. O navio que havia partido da Argem... Agora o futebol. Estão definidos os semifinalistas da Copa do Brasil. Os times com os elencos mais valiosos do país foram eliminados. Primeira vez na história. Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.